Bom dia, bom dia de ar de bordo, bom dia pessoal, ótima quinta-feira para todo mundo São 8h31 da manhã aqui em Montessor, Lausanne, aqui na Suíça Olha só, nevou bonito a noite, agora está zero grau O sol já está brilhando, o pessoal já passou sal por aqui nas estradas, mas está muito bonito, eu adoro essa paisagem Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2016 Nevou muito a noite aqui, está bonito pra caramba Pessoal, tem muita gente perguntando, embora eu acredite que também é só curiosidade, que é muito difícil Olha as placas, é tudo tampado de gelo, daqui a pouco ela começa a cair Raramente acontece o fenômeno da neve fixar nos objetos Olha aqui, por exemplo, essa placa aqui É porque a neve veio muito sólida, com vento e úmida Mas raramente ela fixa e fininha, muito, como dizer, penugio, muito levinha Então, raramente acontece o fenômeno dela grudar nas árvores, nas placas Só estava perguntando muito a respeito de curiosidade para saber como é que é o negócio das carteiras Curso do MOP Eu falei já que qualquer hora eu vou fazer aí um vídeo Eu vou lá no Desotomobília É onde fica Desotomobília, uma coisa assim Então, qualquer hora eu vou lá Se não me engano é Serviço Desotomobília Alguma coisa aí, é tipo um detrando aqui Aí eu vou mostrar lá para vocês como é que funciona O negócio para tirar carteira, curso Vou mostrar ali para vocês a floresta ali, como é que está Olha como fica bonita as árvores Parece tudo pedrificada de gelo Aqui os espaços é para estacionar E aqui é tudo pago o estacionamento aqui Você não pensa porque é aqui dentro da florestinha Que não é pago, é tudo pago Olha como está bonito As árvores parecem tudo de brincadeira Fica tudo no cenário preto e branco Não tem colorido E o vídeo não está com efeito não, é assim mesmo Olha que lindo, que lindo, que lindo As árvores, elas ficam toda branquinha Olha só as árvores Parece que são folhas brancas É tudo neve Então é raramente acontece isso aí A neve fixar nas árvores E assim fica desse jeito aí Muito bonito Olha só o cenário Estou filmando para vocês verem Entrei aqui na florecinha Só para vocês darem uma olhada É uma floresta, mas ela é bem movimentada A pessoa anda, eu circulo aqui De montão Então eu vou lá qualquer hora desse Suposto aí, como tem falado É um detran E vou filmar lá para vocês Vou perguntar como que é os cursos Como funciona Vou virar aqui, galera Eu tenho que voltar Então eu entrei aqui para dar uma filmadinha para vocês Então eu vou lá Vou fazer uma entrevista lá Vou levar uma tradutora lá Fazer uma entrevista para ver como é que funciona lá Esse esquema de curso Troca de carteira Que não adianta eu passar uma informação Que eu não sei também muito certo como é que funciona Mas eu vou passar para vocês Tudo como é que é certinho Então, galera O que eu sei É que você não precisa fazer outra habilitação Você faz a transferência Isso eu tenho certeza Você faz a transferência Você faz ali um teste de volante Na rua Para provar que você sabe dirigir Que tem conhecimento básico Que você sabe dirigir É feito um testezinho sim Isso aí não tem dúvida Mas é um teste de 15 minutos Que você anda ali na rua Para eles ver se você não sai cortando faixa Sabe, tem firmeza no volante Conhece a sinalização Então não há necessidade de você fazer uma nova carteira Fazer tudo de novo Psicotécnico Isso, aquilo, aquilo Você vai fazer uma troca da carteira Certo? Isso aí é óbvio E ainda tem o fato de que a sua habilitação Aqui, ela Que não seja para fins imprecatícios Para emprego Ela ainda é válida por um ano Quando você casa, por exemplo, com uma pessoa daqui Ela válida por um ano ainda Ah, gente Confundi ele, me corrigindo É válido para emprego É feito imprecatício também Por exemplo, se é um ano Um ano você tem para você fazer Desde que você esteja legalmente no país A carteira da habilitação ainda vale por um ano Para você usar Normal, como uma outra coisa É uma carteira normal Para você depois fazer E efetuar a troca da carteira Beleza? E Depois de um ano Você faz a troca daí Então, gente Por exemplo Você tem um ano Para você renovar Tem um amigo meu aqui De Ribeirão Preto Que ele se enrolou aí E esqueceu de mudar De fazer a transferência Deixou em cima da hora E acabou perdendo Daí ele tem que começar tudo de novo Ele se dá um prazo de um ano Para você fazer essa troca Aí se você não fizer Durante esse ano E você venceu aquele prazo Você tem que começar tudo do zero Tudo pelas regras aqui Começar do zero, zero, zero Então você já tem que antecipar Uns seis meses antes Para começar a dar a entrada Na documentação Para fazer o teste Agendamento e tudo Para você poder não perder A troca da carteira Senão você perde a troca Daí só com Fazendo tudo Novamente o zero Senão você faz Só a transferência Faz um teste de rua E faz a transferência Eu vou mostrar aqui Para vocês verem Eu vou fazer Tipo uma edição No vídeo E vocês vão ver Uma carteira Essa carteira aqui Vocês vão ver É uma carteira De habilitação Suíça Ela é válida Para todos os transportes Você pode ver Está frente E verso Para caminhão É uma mulher Está para caminhão E para Para todos os tipos de carro Moto e etc Essa aí Veja Então E essa outra aqui É uma permissão Para dirigir Entendeu Vou mostrar aqui Para vocês A segunda É uma permissão Essa permissão Ela é válida É que é tipo Que nem essa Uma do Brasil mesmo É uma permissão Só que Aqui é ao contrário Aqui tipo assim Você Você precisa estar Com alguém Acompanhando você Você pode dirigir Mas tem que ter alguém Que tenha carteira Esteja ao seu lado Dirigindo com você Você só pode sair Acompanhado de alguém Habilitado Para poder dirigir Então Essa segunda parte Aí Essa aí Segunda foto É a permissão Entenderam Quanto aos cursos MOP Carga perigosa Essas outras coisas Eu ainda vou me informar Melhor para ver Para vocês Para ver como que funciona Certo Agora A habilitação Você só Lembrando que a Suíça Não faz parte Da União Europeia A Suíça é um país neutro Certo Ela não faz parte Da União Europeia Embora esteja Na Aí Junta Aí próximo A outros países Da União Europeia A Suíça é um país neutro Ela não faz parte Da União Europeia Ela tem Uma Suas leis São diferentes De muitos outros países Então não Não confundam Uma coisa com outra E aqui Cada Cantom Ou seja Cantom Seria um estado Cada estado Existe Leis e regras Diferentes Então Aqui No cantom De voo Pode ser Um Tem um tipo de lei Uma regra Para cada cantão Existem normas Diferentes Então pode mudar Aqui pode ser uma coisa E lá no cantom De Berna Pode ser outra Lá no Missouri Que pode ser outro Então cada cantom Tem suas normas Suas leis próprias Em algumas situações Diferente da Caminhãozinho Está aí Olha a Mercedes Bonitão Então cada lugar Tem suas leis específicas Modificam Tem muita gente Que confunde Algumas normas Que tem Regras Que tem na Europa E acha que na Suíça É a mesma coisa E não é E tem Coisas que Na França É uma coisa Aqui a outra Entendeu? Então cada Então cada Cada Cantom Cada coisa Tem suas Suas regras Diferentes Um do outro Mas às vezes Tem gente Que confunde E acha que A Europa É uma coisa Eu vou fazer a volta Ali que eu esqueci O negócio Cuidado que vai não Ficar tolado Aqui nessa neve Olha que bonito Então lembrando aí Que Que não é Todo Todo lugar Diferente Eu vejo lá na França Uma coisa Na Itália Outra E Tem esse diferencial De algumas normas Algumas coisas Diferentes Como eu falei Anteriormente Um pouco de tempo Estou aqui Ainda estou Pegando bastante Conhecimento das coisas Não é tudo Que dá Que a gente Sabe Mas vou informando Para vocês Beleza É legal Essa curiosidade Às vezes A pessoa fala Mas para que Que eu quero saber Eu nunca vou Para a Suíça Rapaz Eu também pensava Assim viu O mundo Dá muitas voltas Hoje eu vejo Se tem 15 anos De idade 16, 18 22, 32 Sei lá Você nunca sabe Cara O que vai ser Da sua vida amanhã O mundo Dá muitas voltas Mesmo Entendeu Então É Super complicado Você Não saber As coisas Ser curioso É muito bom Viu Olha como a neve Gurudu Tudo Então você Você estando legalmente Legalmente Dentro do país Seja lá Casando com uma pessoa Que tem cidadania daqui Ou Você tem cidadania Europeia Alguma coisa A sua habilitação É válida Por um ano Aqui na Suíça Lembra-se Bem Que fique bem claro Aqui no Canton De Vuel Suíça Onde eu estou vivendo Ela ainda é válida Por um ano Para você fazer A troca Da habilitação Por uma habilitação Aqui da Suíça Não precisa Não há necessidade De você começar Tudo zerado A não ser que você Deixar passar o prazo Se você deixar passar o prazo Aí você Tem que começar Tudo de zero Tem um amigo meu Aqui que eu já falei De Ribeirão Preto Que ele Foi rolando E correria pra cá E esqueceu De fazer Nesse prazo De um ano E tive que começar Tudo novo Igual no Brasil Fazer psicoteca Fazer o teste Fazer tudo Aí Aí a cobra fuma Aí você tem que ser fluente Na língua Na escrita E tudo Porque ninguém vai fazer Provinha pra você Em português Não, viu E ninguém vai conversar Com você em português É tudo Na língua deles Então fica bem claro Isso Valeu galera Vou deixar vocês aqui Daqui a pouquinho Eu filmo mais um pouco Com vocês Bom, peraí Deixa eu dar uma Uma pausa no vídeo E eu já volto Aqui pra vocês Olha como tá fechando Aqui plantação Olha os rebois Tudo congelado As abobrinhas também Sei lá O que é que Aqui tem tipo Um couve Esse troço deve ser Uma pedra de dúvida Não morre Já dá Fica a neve É que eu vejo Que tem muita gente Às vezes que Tá em outros países Aqui próximo Da União Europeia E acho que Lá é uma regra E aqui é outra Aqui é a mesma coisa E eu já falei É diferente A Suíça não faz parte Da União Europeia E tem suas leis próprias E suas regras próprias Daqui a pouquinho eu volto Beleza 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 Oi Branquinho aqui Deixa eu desembaixar aqui Pra vocês Ficar mais bonito Baixar esse rádio aqui Então galera Aos pouquinho Eu vou me integrando E vou mostrando Algumas curiosidades Pra vocês Beleza É tudo um passo Um passo Lento Um passo cada vez Fazendo as coisas Conforme Dita a lei Daqui a alguns meses A gente vai estar Integrado O pessoal fica perguntando Se eu já estou trabalhando Qual o caminho Que eu vou trabalhar Que tipo de caminhão Que eu estou trabalhando Os caras não veem Os vídeos antigos aí Daí fica perguntando Mas logo logo A gente vai estar Integrado aí Eu moro aqui Eu estou vivendo aqui Eu vou viver aqui Entendeu E É só uma questão De agora Adaptação Pra poder Você A gente conseguir As coisas E se integrar Ao novo Ao novo país aí Agora está Uma temperatura De Menos um grau É confortável Pra mim É confortável Não Não está ruim não Passar no panificador Daqui a pouco Comprar uns Croissant Uns Croissant Eu gosto Desse trevinho Que tem um café Bacana Pra caramba Restaurantinho Desse aqui Escola Qualquer hora Eu vou passar No meio Dessas fazendas Que tem por aqui Pra mostrar pra vocês Essa empresa Caminhão Trânsito É uma das maiores Essas duas aí É uma da É uma das não São as melhores Que tem aqui na região De transporte Caminhão Olha só Nossa Essa água Que é jogada no para-prisa Não é água comum Não é água torneira Você compra no posto Você compra no posto Água Ela congela Isso aí é um líquido Especial Que não congela Você compra no posto Pra encher O negocinho Ali de água Não é uma água comum As motel Ali em cima Parece um mar De lítio Tanto que nevou Pra lá Mas quem vai Mais pra Genebra Com esses lados Olha a alavanzinha Lá com quinta roda Estão vendo lá É Esses furgãozinhos Os caras colocam A carreta ali Quinta roda Vai embora Quem não importa É pelo peso Entendeu Determinado peso Outra curiosidade Pra vocês Estão vendo ali Nesse golfe Na frente Aquela bandeirinha Da esquerda Da placa É a bandeira Da Suíça E aquele VD Significa o estado Que ele tá Que aqui Seria o estado De voo De voo E a outra lá E a outra lá A verdinha É a bandeira Do canton Do estado No caso E aquele CH Em cima Você necessariamente Precisa daquele adesivo Pra você Sair e viajar Fora do país Você tem que ter aquele adesivo Atrás Lá Escrito CH Que é a A inicial Da Suíça É CH Eu já falei Em vídeos anteriores O porquê Então cada A galera Cortou o vídeo Eu vou emendar Então cada Cantão Tem uma letra Que significa Por exemplo Lá de Do Valé É o V E o S Que é o cantão Do Valé Ó o hospital De louco Hospital psiquiátrico Universitário Aqui se chegar No serviço Falar Não sei o que Eu tenho um problema Com depressão O cara vai direto ali Eu sou louco Eu sou louco Ah é louco? Então vai Pro hospital de louco Não tem negócio De ficar internado Ganhando de governo Parasita Dando uma de louco Se é louco Tem que ficar no hospital Não fica em casa Recebendo a previdência Não O Golf Aqui é um carro Muito Muito conceituado O Golf Esse A maioria Subaro Que a maioria Deles É tudo 4x4 Esse carro É pequeno Ele é Tudo 4x4 A maioria Por causa das neves O Golf O Golf O Golf O Subaru São muito bem Bem tido Aqui Eu vejo muito Alfa Romeo Aquele Julieta A marca A marca Alfa Romeo E o A cor de marca Julieta Tem bastante Também Aqui é linha de trem Vai passar ali Agora Passa rapidinho Um atrás do outro Fecha tudo o trânsito E passa Nevou bastante A noite Não Não Suficientemente Muito Mas é Pelo pouco tempo Foi bastante Começou a nevar Já era 9 e pouca Da noite Quase 10 horas Foi umas 5, 6 horas De neve E foi forte Só pra ficar perguntando Pra mim Já tem serviço Tem Tem serviço Sim Mas é Você tem que estar legal Tem que estar legalizado Que dificilmente Alguém vai te dar Serviço Se você não tiver legal Parada de ônibus Eu Qualquer hora Eu vou aí Nesse posto grande É que agora Ainda estou me integrando Nesse posto grande Parada Mostrar pra vocês Os caminhões As paradas Que os caminhoneiros fazem Mostrar o diferencial Daqui Como que é aqui Como que é no Brasil Fazer essa Essa comparação Né Os postos O que os caras comem O restaurante Qual que é O bate-papo É que eu estou mais Na parte mais centralizada Né Então daí Você quase não vê Tanto caminhão Aqui Pra isso Você teria que ir Mais pra parte De autoestrada Mesmo Parar E eu estou me integrando Daqui a pouco A gente se integra Aí E vai passando Essas Curiosidades Pra vocês Tá bom Um bom dia Pra vocês Um bom final de semana Hoje é quinta-feira Quinta-feira É igual calcinha Não é bem O que a gente queria Mas tá perto Olha Vamos ver o que bruto Que é aquilo ali Aquilo é chique Então Chaminezão Pra cima ali Deixa eu filmar Ali pra vocês Aquele laranjado Tão vendo Lá na frente Lá Do lado esquerdo Vindo na minha frente Eu acho que é um Deixa eu ver Eu acho que é um Scania né Parece daqui Não do dia Tem um carrinho Na frente Laranjadinho Vamos ver Aqui ó Os escapamentos É um DAF DAF Euro 6 Bonitão hein Tem muito DAF aqui Aí o caminho do lixo Estão parando no posto De tomar café Comprar pão Olha os trollers aí Ó Na Julieta Galera Bom journe Como diz aqui na Suíça E bom O Kenda Bom Kenda Que bom final de semana Bom dia Pra todo mundo E vamos Ó o Mercedão Lá na frente Chiquinho Que lá Dos últimos Saiu aí Bom dia Pra todo mundo Bom A quinta-feira Que Deus dê Tudo de bom Pra vocês Um abraço Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia